No mês da Consciência Negra, o Departamento Municipal de Cultura promove a Exposição Afro, viu? Para promover a cultura afro-brasileira. Além disso, a exposição, ela faz uma homenagem à professora Edneia Borges, que faleceu aí neste ano, vítima da Covid-19, e que era muito engajada aí nesses movimentos, né, antirracistas e também na promoção da cultura afro. A Daye Oliveira preparou uma reportagem para a gente, falando um pouquinho sobre essa exposição. Todas as peças confeccionadas à mão, desde quadros, figuras e artigos decorativos, estão expostas na sede do Departamento de Cultura de Três Lagoas, que fica na Avenida Rosário Congro. A abertura foi na segunda-feira, dia 8, e contou com diversas atrações, pessoas vestidas a caráter, representando afrodescendentes, apresentações musicais e homenagens aos familiares da saudosa professora Edneia Borges, que faleceu em maio deste ano. E nós ontem entregamos umas peças com as fotografias da professora Edneia para o seu esposo e a sua mãe, e os filhos estavam de presente também, com toda a... prestigiaram ontem o evento de abertura também, a secretária municipal de Educação e Cultura, que falou muito bem da representatividade que foi Edneia Borges para Três Lagoas, o movimento negro. O objetivo da exposição, que está aqui no Salão de Eventos do Departamento de Cultura de Três Lagoas, é resgatar a importância da cultura afrodescendente. Todas as peças foram feitas por artesãos da cidade de Três Lagoas. O objetivo também é mostrar que não vale a pena diferenciar o ser humano pela cor da pele. Todos estão convidados para vir prestigiar, para vir celebrar junto conosco esse mês, que é comemorado o mês da consciência negra, e dia 20, né, a celebração do dia da consciência negra. Então todos estão convidados. Ontem foi a abertura oficial da exposição, aqui realizado na Diretoria de Cultura, na antiga estação ferroviária, com apresentações culturais, musical. Ontem teve também a apresentação da cultura afrodescendente de uma casa aqui de Três Lagoas. Então todos estão convidados. Está maravilhoso as peças. Foram produzidas com muito carinho por nós artistas de Três Lagoas e também pelos nossos servidores aqui da Diretoria de Cultura, na pessoa da Vera Dutra, na pessoa da Olivia Ortunho, na pessoa da Ruth Erdigó e na pessoa também da Sirlene, que realizaram todas essas confecções aqui com muito carinho. A exposição fica aberta a toda a população das 7h às 5h da tarde. A entrada é totalmente gratuita, com a proposta de promover o respeito e a importância com as culturas, com os movimentos antirracistas e, acima de tudo, a união independente da cor da pele. E aí E aí